O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, prometeu justiça para as vítimas de violação sexual, tendo referido que a onda de violações no país é uma vergonha para a nação. Modi preferiu este documentário em Londres, onde foi acolhido por centenas de manifestantes que protestavam contra a violência sexual que se transformou numa crise nacional, incluindo dois casos portuais que provocaram protestos generalizados na Índia. Alguns apoiantes da Modi encontravam-se entre multidão, mas não foram suficientes para diminuir a revolta que foi desencadeada por um novo ato de violência no estado indiano de Cachemira, durante uma manifestação exigindo justiça para uma vítima de violação de oito anos de idade. Em Londres, onde a Modi participa na reunião dos chefes de governo da comunidade britânica, prometeu justiça para as vítimas. Ocorreram 40 mil casos de violação sexual na Índia em 2016, um aumento de 60% relativamente aos quatro anos anteriores. Quase 40% das vítimas foram crianças. A maioria das vítimas Vielen a todos, mas o de uma pobreza demontina grande do sooncede. A maioria das vítimas foi apresentada por último. Obrigado.